No chão onde eu fui criado, tirava da terra o fruto. Morava dentro do mato, a guisa de bicho bruto. Mas nunca me envergonhei de ser um homem matuto. Por ser um homem matuto, alugado eu trabalhava. Mas não era com dinheiro que o patrão me pagava. Me pagava com farinha, carne de sol, fumo e fava. No sertão onde eu morava não tinha televisão. Mas tinha forró gostoso para a nossa diversão. Cantoria vaquejada e de bolha de feijão. Lá na minha habitação tinha arroz, tinha farinha. Tinha porco no chiqueiro, pato, peru e galinha. E somente em tempo de seca, nada disso a gente tinha. No sertão minha meizinha era casca de arueira. Com raiz de quebra-pedra e folha de catingueira. Já mamãe só dava crença a reza de benzedeira. No sertão a vida inteira trabalhei igual jumento. E de tanto dormir em rede, meu corpo eu quase arrebento. Que eu só vim dormir em cama depois do meu casamento. Enfrentando chuva e vento, eu ia cortar capim. Já ia com muito medo quando via um guaxinim. Meu coração só faltava pular de dentro de mim. Ouvia a missa em latim, sem entender patavina. Tomava banho de rio, passeava na campina. Aurindo a brisa escaldante da região nordestina. A brisa escaldante da região nordestina. A brisa escaldante da região nordestina. Legenda Adriana Zanotto